Tudo ótimo, é um prazer. É o primeiro disco teu? É o primeiro. É? Sim. Estamos lançando agora para todo o Brasil. Lançando agora. Graças a Deus já estamos aí com um sucesso. Já está tocando em várias rádios de todo o Brasil. E hoje nós vamos cantar aqui em primeira mão em rede nacional. Obrigado. Seu programa. Então, qual a música? Vamos falar o telefone? Show. Telefone primeiro. É 045 3038 7184 e 44 98 13 1977. E a música? A música é Gruda em Mim. Segura que a moda é boa. Amigos. Pega, 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 pega assim. Gruda, 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 gruda em mim. Mexe, 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 bole pra lá e pra cá. Ai, 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 hoje eu quero te pegar. Eu vou te procurar, dizer que eu te amo. Não vou ficar sozinho, aqui te desejamos. Vou te encher de beijos, fazer do meu jeitinho. Vou trazer você de volta pra dormir no nosso ninho. Não quero mais tristeza, só quero ver paixão. Vou amarrar você, bem no meu coração. Quanto ele bater forte, você tá perto dele. Vem grudadinho em mim. Meu amor e minha paixão. Pega, 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 pega assim. Gruda, 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 gruda em mim. Mexe, 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 bole pra lá e pra cá. Ai, 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 hoje eu quero te pegar. Pega, 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 pega assim. Gruda, 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 gruda em mim. Mexe, 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 bole pra lá e pra cá. Ai, 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 hoje eu quero te pegar. Eu vou te procurar, dizer que eu te amo. Não vou ficar sozinho, aqui te desejando. Vou te encher de beijos, fazer do meu jeitinho. Vou trazer você de volta pra dormir no nosso mundo. Não quero mais tristeza, só quero ver paixão. Vou amarrar você, vem no meu coração. Quanto ele bater forte, você tá perto dele. Vem grudadinho em mim. Meu amor e minha paixão. Pega, 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 pega assim. Gruda, 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 gruda em mim. Mexe, 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 bole pra lá e pra cá. Ai, 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 hoje eu quero te pegar. Pega, 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 pega assim. Gruda, 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 gruda em mim. Mexe, 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 bole pra lá e pra cá. Ai, 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 hoje eu quero te pegar. Mexe, 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 bole pra lá e pra cá. Ai, 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 hoje eu quero te pegar